Bem galera, chegou a hora do paisagismo Então vamos lá no nosso projeto Antes da gente ir para o nosso gramado Vamos aqui clicar no deck Aqui em cima eu esqueci de falar Que no id do elemento vamos colocar aqui Deck, certo? E dá enter Aqui no piso já tem piso externo A gente vai colocar piso interno Certo? E id elemento Quando você clica já aparece a barriga aqui em cima Pronto Para nós criarmos A nossa Grama, a gente vai desenhar o nosso terreno E para desenhar o terreno a gente vai precisar das linhas guias As linhas guias são essas linhas tracejadas Que temos aqui ao redor Da nossa área de trabalho Vamos clicar aqui E arrastar até a parede Agora vamos Pressionar Essa linha Arrastando E desse lado aqui Vamos colocar um recuo de 2 metros e 50 E dá enter Certo? Ela ficou nessa posição Aqui na frente Temos um recuo Também vamos arrastar para 5 metros Aqui em cima Aqui em cima Temos um recuo De 2 metros Certo? De novo 2,50 desse lado 5 metros de um lado da frente 2 metros em cima E atrás A gente vai só aumentar 50 centímetros Certo? Ela ficou com uma medida De 18,85 por 9,90 Ok? Bora lá Então vamos agora Dar dois cliques Na ferramenta laje A gente vai configurar agora Certo? Vamos colocar uma espessura De 10 centímetros E ela vai ficar A menos 20 Como o deck está a 10 Vamos colocar a menos 20 Certo galera? Então espessura 10 E ela vai estar a menos 20 Da cota 0 Aqui onde tem madeira Nós vamos colocar areia Porque ela não tem Vegetação Grama Essas coisas Agora aqui Em template Nós podemos colocar agora Grama Temos grama marrom Ou grama verde Colocar grama verde Certo? E vamos clicar em ok Vamos agora clicar Nessa segunda opção Meta de geometria Vamos clicar aqui Quando aparecer Esse círculo É porque você tem que clicar ali Ali está sendo Está ocorrendo A intersecção Das duas linhas Das duas retas Então clica aqui E clica aqui Pronto Finalizei aqui A criação do nosso Da nossa grama Só que se você percebeu Ela cobriu o meu deck Eu não quero que Combre o meu deck Então iremos clicar Aqui na grama Para selecionar Botão direito Ordem de visualização Passar para trás Pronto Agora o meu deck Está aparecendo Agora vamos colocar Uma chura No nosso projeto Aqui Então em planta-corte A outra coisa Aqui E de elemento Vamos colocar aqui Grama Certo? E aqui Em planta-corte Vamos clicar Em trama de superfície Trama de superfície Trama vazia Vamos colocar aqui Uma graminha Deixa eu ver Aqui Grama Pronto Nossa grama Está Pronto Pronto galera Está aí a nossa chura Nossa grama Nossa gramada Certo? Pronto Na próxima aula Vou ensinar vocês A inserir Nossa calçada Nosso piso Externo E fazemos A nossa piscina Então Até mais A nossa pausa Tchau A nossa piscina 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 E aí